oi pessoal tudo bem com vocês agora estou aqui com a jéssica, oi e com a Manu, oi e hoje a gente veio aqui comprar Tijet Toys, será que a gente vai achar? Não sei, eu já achei um Tijet Toys, você achou um Manu? Você foi lá dentro e achou um? Que lindo esse hein? Então vamos lá? Vamos! E a gente está muito ansiosa para poder achar, será que a gente vai achar aquele de picolé que a gente queria achar há muito tempo? Sim! Tomara né? Então vamos lá pessoal! E olha só pessoal a variedade de pop-its que tem aqui É um cachorrinho! Um pop-it de cachorro, a gente não tem né Manu? Aham então a gente vai comprar A gente vai levar esse né Manu? Aham vamos! Vamos ver o que mais que tem? Esse é mangas! Uau! A Manu adora mangas! Né Manu? Aham! Tem esse daqui ó! É um octógono! Não é! É um octógono! De círculo, do estilo arco-íris né? Olha! De coração! Olha! Um paturinho! De quadrado! E olha só o que que tem mais aqui ó! Que bom! Que legal! Olha só! A Jéssica já pegou uma linha, ela não está com outra na mão! Juju achou verde! Tem vermelho também né Juju? Tem a vermelha! Eu vou pegar a verde! Eu achei outra vermelha! Outra vermelha! Pessoal a gente já encheu a cesta, pegou um monte e quando chegar lá em casa eu vou mostrar para vocês! Uau! Jéssica você gostou dos que a gente achou? Nossa! São muito bonitos! Eu amei! Tem vários modelos né? A gente achou de unicórnio, a gente achou de amanguios, de quadrado! O que mais gente? De coração! A gente achou aqueles bonequinhos assim que apertam em volta, é muito legal! A gente achou até uma galinha assim que quando aperta sai um ovinho embaixo! Verdade! O que mais gente? A gente achou muito bom! Pena que a gente não achou o que eu mais queria né? Que era de quê? O pop-it de picolé! Mas tudo bem, a Júlia achou um de cachorro né? Sim! Que ficou bem legal! A Jéssica achou um de octógono, só que tie-dye não foi Jéssica? Foi! Muito lindo! Também tem um quadrado tie-dye! Tem! Lindo lindo lindo! E a gente chegar lá e vai mostrar para vocês né? Sim! Vocês gostam de pop-it? Comenta aqui para a gente se vocês gostam de pop-it, qual que é o seu favorito, se vocês gostam de fidget toys, se vocês gostam de fidget toys, então vamos lá? Vamos! Pessoal meu, já chegamos aqui na casa da Jéssica e agora a gente vai mostrar tudo o que a gente comprou para vocês! Tem vários, vários polvos! Verdade! Ah! Primeiro vamos mostrar os polvinhos do Mo! Tem três polvinhos né? É! Jéssica comprou dois e Júlia comprou um! E esse! Isso! Esse daqui é o meu, olha! O da Júlia é azul e rosa! O meu também é azul e rosa! O da Júlia é ao contrário! E esse aqui! E esse outro aqui é roxo! E laranja né? Laranja! É! Laranja! Opa! Muito legal! E olha só gente, quantos pop-its as meninas compraram! Muitos né? Sim! Então vamos mostrando? Vamos! Você começa! Eu comprei esse daqui! Eu e a Jéssica né Jéssica? A gente comprou dois de Among Us! Só que é de cores diferentes! Os dois da Arcoino, mas é um pouquinho diferente! Olha só! E ele é muito bom de apertar gente! Olha! Calma! São muito bons! Ó! Opa! São ótimos de apertar! A gente também comprou esses hexágonos! Olha só! O meu é tie-dye! E o meu é esse colorido! E eles também são ótimos de apertar! Verdade! Qual que vocês preferem gente? Colorido ou tie-dye? A Jéssica me comprou esse daqui quadrado! Colorido! Que ele é muito bom! E esse daqui tie-dye também! Ele é ótimo! Amarelo com rosa né? E branco! É! Tem um pouquinho de branco! Ele é ótimo de apertar! E esse daqui colorido! Também comprei essa estrela aqui! E a Jéssica comprou o... Cachorrinho! Ela comprou em homenagem a Megan! Foi! E eu a estrela! Olha só! Que lindo! Os dois são coloridos! A gente comprou a maioria colorido né? Verdade! A Jéssica comprou a coruja e a Jéssica comprou o unicórnio! Sim! Eu comprei o unicórnio! Muito bom! E também eu comprei esse daqui de coração! Roxo! E eu comprei esse daqui! Colorido gente! Ele faz um barulho muito bom! Muito ótimo! E também compramos esse redondo! Eu comprei verde e a Júlia! Comprei amarelo! E também esse daqui colorido! A gente comprou três! Igual os quadrados gente! O barulhinho é ótimo! E a gente também comprou essa maçãzinha aqui! Eu não comprei nenhum barulhinho! Ótimo gente! Não tinha mais né? É! Não tinha mais! A gente comprou um outro de homenzinho mas ele se perdeu! Oh no! Eu vou mostrar agora as stressy balls pessoal! Mostra as suas também! Ai! Eu também entendo! Eu tenho duas! A gente comprou essas três aqui! Que são iguais só que de cores diferentes! Deixa eu dar uma ali! Tem vermelha! Dourada! E verde! E eu já encontrei essa que ela muda de cor! Ela é laranja e amarelo e aí quando aperta fica rosa! Então agora eu vou mostrar as outras! Aqui! Essa daqui olha! É uma stress ball que tem uma slime, uma massinha dentro! Ela é muito boa! E ela gruda na parede! Ah! Essa parede aqui ela tem muita lista! Ela não gruda! Mas gruda nas paredes lisinhas! Não foi! Mas ela gruda gente! Ah! 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 E também tem essa outra que ela é só de ar mesmo! Mas mesmo assim ela é muito boa! Não é Ju? Sim! Ela também gruda na parede! Sim! E pessoal! Eu também tenho esse daqui! Olha só! Ele é pequenininho mas ele é muito bom de abertar mesmo! Essa é a right track! Dá pra fazer vários formatos gente! Inclusive um porta celular! Isso parece uma cobrinha olha! É! Tem como juntar vários! É muito bom! Que legal! Parece uma corrente né? Que legal! E a gente também comprou pessoal! Cadê a minha? Traga aí a sua! Aqui! Eu tenho duas! Não sei o nome disso! Fala aí! A gente também comprou essa! Ela comprou a azul! Eu comprei laranja! Olha! E também comprei a roxa! Muito legal isso aí né? Eu adorei essa roxa! E eu também comprei dois cubos mágicos! Eu comprei esse olha! Eu comprei esse daqui! E eu também comprei esse gente! Que ele brilha no escuro! O meu também tava montado pessoal! Mas eu não tive a ideia de desmontar né? Eu comprei esse deles! A gente não tava desmontado! Não! Então a gente também tem essa! Ok no ouro! Olha só pessoal! Eu tenho um azul! E eu tenho essa verde! Uma verde menor! E a gente também tem esse simboudinho! O meu é verde e azul! E o meu é verde e roxo pessoal! E ele é muito bom! É verdade! Então agora eu vou mostrar esses bonequinhos aqui pessoal! Eu tenho um pequenininho! Ó! Você aperta ele! Opa! E tem que desligar os pés! Eita! Que pulão com esse negocinho da... Nossa! Deixa eu buscar! E você tem que tentar deixar ele em pé! Porque ele sempre é muito fácil! Tá! Então agora vamos supor! E gente eu tenho essa tango! Que ela é muito... Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ela é muito boa! Muito boa mesmo! Ela é bem molinha! Eu tenho esse daqui gente! Que ele não é muito muxo muxo! Mas ele é um sepente! Olha só! Ele é um bolinho! Ele é muito bom de apertar! Eu tenho esse mande de tartaruga! E também tenho esse de foquinha! Esse de foquinha eu achei lindo! Tenho esse daqui de caramujo! E esse daqui de porquinho gente! Olha que fofo! E eu também tenho um que ele é muito legal! É o contrário! Uma galinha que sai amo! A Jéssica tem um desses também né Jéssica? Tenho! Tá! Então agora... Gente! Eu tenho esse homizinho! Que ele gruda na parede e sai escalando! Só que agora não vai dar pra gostar! Porque esse parede aqui não gruda! Mas ele sai escalando sozinho gente! É muito legal! Eu também tenho esse... Esse infinite cube! Que ele dá pra mexer de qualquer forma! E ele nunca acaba gente! Uou! Também tenho essa ervilinha! Que tem um rostinho! Uou! It's magic! Deixa eu ver! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Manu quer ver o rostinho! Manu tá aqui! Curiando as coisas! É! Eu também tenho isso daqui gente! Olha só! É o anel infinito! Você fica rodando assim! Eu também tenho esses negocinhos! A Ju também tem essas bolinhas né Ju? Eu tenho a Julia! Tem um aqui ó! Parece... Sabe o que é que isso parece? Uma mamona! Uou! E também tem esse! Mostra aqui! Pode segurar na mão assim Jéssica! Cadê esse? Oh my god! Aí! E também tem esse que ele fica passando no dedo e ele fica fazendo massagem! Olha! Põe as duas pertinho o dedo! Então pessoal! Esse foi o meu vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Vocês tem vídeo de toys pessoal! Não tem presente! E se sim! Qual? É! Vocês gostaram desse vídeo pessoal? Se vocês gostaram! A gente traz mais vídeos mostrando esses vídeos de toys! E depois a gente procura... Sim! Se encontra mais! Mais de toys! E os que estão para chegar também a gente mostra para vocês! Que tem uns bem legais que estão para chegar né? Verdade! Eu comprei ele um gigante gente! Ele é muito grande mesmo! E a gente também pediu um que ele é bem legal! Que ele é um tabuleiro né? É! Parece tabuleiro! Mas tenta adivinhar esse! Tenta adivinhar o que é! Então um beijo galerinha! Tchau! Tchau! Beijo Manu! Tchau! 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 Tchau!